Vamos continuar na temática das eleições, falamos sobre os mesários e agora sobre os candidatos. Eles podem ser multados em até 8 mil reais pela veiculação em propaganda política em medidores e postes de energia elétrica. A multa tem respaldo na legislação eleitoral que proíbe qualquer tipo de propaganda eleitoral em bens públicos. Vamos entender melhor. A campanha política já está nas ruas, com bandeiras, comícios, carros de som, passeatas e carreatas. Até a véspera da eleição, mais de 500 mil candidatos e candidatas às prefeituras e câmaras de vereadores de 5.569 municípios vão usar essas e outras ferramentas para apresentar ideias, propostas e currículos na tentativa de obter votos nas eleições municipais. Mas o que muitos candidatos não sabem ainda são das propagandas eleitorais em locais públicos. Um exemplo é a colocação de faixas e cartazes em postes de energia que podem ocasionar acidentes, assim como a adesivação nos medidores de leitura. Candidatos podem ser multados em até 8 mil reais pela publicação de propagandas em medidores e postes de energia. De acordo com a Equatorial Piauí, o risco de acidente é muito alto. Além disso, o Tribunal Superior Eleitoral proíbe qualquer tipo de publicação em bens públicos. Primeiramente, o alerta é mais um reforço relacionado à propaganda eleitoral, que a gente sabe que recentemente teve início, e quanto à não utilização dos postes e medidores para divulgação, utilização de adesivos, cartazes, sobre três aspectos. O primeiro aspecto está relacionado à segurança, os postes, eles são de uso exclusivo das concessionárias e daqueles que possuem acesso, como por exemplo as redes de telefonia, e só podem ser utilizados por profissionais qualificados e capacitados. O aspecto de segurança está associado à utilização de maneira indevida de escadas, a um trabalho em altura e ao risco de choque elétrico e possíveis acidentes. O segundo aspecto é o aspecto do consumidor. A utilização de adesivos em medidores pode acarretar em problemas para os leituristas realizarem as leituras nas unidades, nas residências, e isso acarretar em um faturamento previsto na resolução por média. Então existem consumidores que promovem uma economia no mês, mas por conta de um adesivo colocado no medidor impedindo a correta leitura, a distribuidora pode sim realizar o faturamento por média e acabando causando um prejuízo para o consumidor. E o terceiro aspecto é do próprio TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que determina a proibição da veiculação, da divulgação nesse tipo de equipamento, nos postes, por ser algo público, acaba existindo essa proibição, inclusive com uma expectativa de multa. Caso seja verificado, a pessoa, o candidato, o partido, tem um prazo legal para realizar essa retirada e pode acarretar uma multa que vai de R$ 2 mil a R$ 8 mil para esse candidato que fez esse tipo de prática. A Equatorial Energia, ela disponibiliza de algum canal de comunicação para qualquer tipo de denúncia? A gente disponibiliza o nosso 0800, 086, 0800 e, além disso, o próprio Tribunal Eleitoral disponibiliza o aplicativo Pardal, que ele está disponível aí nos apps, nos dispositivos móveis, para realizar essa denúncia. Bom, na matéria nós vimos exemplos de poluição em relação à propaganda eleitoral em medidores, em impostos de energia, mas tem muita gente já se queixando que a casa fica suja porque jogam pelo muro ou pela caixinha de cartas vários papéis de propaganda dos candidatos. Já começou e a gente ainda deve ter muita denúncia de situação parecida. Obrigada.